A educação é fundamental para o desenvolvimento do nosso município. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal fez grandes reformas em escolas da rede municipal e a Escola Carmelita Cipriano foi uma delas. Uma nova estrutura com salas climatizadas, proporcionando mais conforto para os alunos e professores. Nós estamos muito felizes em poder retornar ao nosso ambiente escolar, que está de cara nova. Estamos muito felizes e emocionados em ver que a nossa escola está totalmente reformada. Agora nós temos uma escola bonita, limpa, um ambiente adequado, confortável para receber nossas crianças. Tem de muito bonita, está muito aconchegante, porque estrutura bem adequada é um dos itens que favorecem a aprendizagem do aluno. Então, o nosso espaço está muito adequado para uma boa aprendizagem. E nós só temos que agradecer a Deus por esse momento, por essa grande alegria, e ao nosso prefeito, Dr. Alexandre, que está sempre preocupado em investir na educação, procurando meios para melhorar sempre o ensino de São João de Espada. Eu estou me sentindo muito bom aqui e está bem confortável. Eu não estava querendo vir para a escola nova, que estava sendo reformada. Está bem bonito. Eu gostei desses quadradinhos 3D que tem aqui nas paredes, que tem uma ilusão um pouco mais legal para a escola. Essa é a gestão que trabalha, que olha para o futuro e que anda de mãos dadas com o desenvolvimento. Prefeitura Municipal de São João dos Patos. Governo do Povo.